Sem rodeios, Guilherme Fiuso, o que você achou dos acontecimentos, digamos, políticos no Festival de Cannes? Boa noite, Adriana. Boa noite, Nívia. Boa noite a todos. Oliver Stone fez um filme sobre Lula, dizendo que ele é corajoso porque luta pela paz. A diplomacia de Lula manifestou profunda consternação com a morte do presidente do Irã, para quem a violência não era problema, era método. Inclusive terceirizado. Os terroristas do Hamas também ficaram consternados. O mesmo Hamas que já manifestou apoio a Lula é apoiado por petistas e assassinou friamente o brasileiro Michel Nissenbaum. Como se vê, a paz de Oliver Stone não é para amadores. Mas convicção é tudo. Oliver Stone é admirador de outros grandes pacifistas, como Nicolás Maduro, que, como todos sabem, é uma flor de pessoa. O que ele faz com seus opositores é questão de foro íntimo e ninguém tem nada com isso. As multidões de venezuelanos que fogem há anos do seu país devem ter algum problema com as flores. Lula disse que a Venezuela chavista tem excesso de democracia. Oliver Stone era fã de Hugo Chaves, o criador da floricultura venezuelana. Veja que a paz está por toda parte. Às vezes a paz machuca. Às vezes a paz explode. Às vezes a paz trapaceia. Às vezes a paz massacra. Irã, Venezuela, Nicarágua, Angola. A cara feia da paz não dá filme. Nem aplauso de claque em festival. Nada de botar uma coisa dessas na tela que não fica nem bem. Vai que alguém resolve tentar fazer isso em casa. A paz de Oliver Stone contém o silêncio de todos os massacrados que não tem despachante em Hollywood. Contém o drama dos sem dramaturgia. Contém a asfixia das vítimas da propaganda enganosa. A paz de Oliver Stone contém o charme irresistível da defesa do povo imaginário. O segredo mal guardado e desconcertante do desinteresse pelas pessoas reais. A mistificação da solidariedade em causa própria. Aplausos de pé para a encenação impecável ou quase. O Oscar da paz vai para o Nobel de efeitos especiais ou vice-versa. Tanto faz. Se liga na hipnose. Quem ri primeiro perde. Quem ri por último ri pior. Está rindo de quê? Pois é, eu não vejo graça nenhuma. E aproveitando o clima de paz trazido pelo diretor Oliver Stone para mostrar que o PT, partido do pacifista Lula, está mais entrosado do que nunca com os sanguinários do Hamas. A gente nunca ia entender que terrorismo e pacifismo são sinônimos se não fossem as lentes sagazes do diretor americano. Vejam só, matéria na tela, a gente separou. Deputado petista encontra líder do Hamas em evento na África do Sul. João Daniel, do PT de Sergipe, tirou foto com Bacen Naim, representante do Hamas, durante conferência anti-apartheid na Palestina. No evento, João Daniel disse representar a bancada do PT na Câmara, lembrando que esse mesmo deputado organizou uma sessão na Câmara, em Brasília, onde se viu uma pessoa com uma camiseta do Hamas distribuindo panfletos aos parlamentares. Está aí no destaque sobre as bondades, claro, do grupo terrorista. Nívia Calmar, olá, boa noite também. Será que com essa paz toda o mundo não corre o risco de cair numa certa monotomia, não? Monotonia, é claro. Boa noite a todo mundo que está aí de casa assistindo a gente. Bom, de tédio a gente não morre, não é verdade? Eu não sei se vocês observaram aí nessa foto aí que a produção colocou. Produção, tem como colocar novamente aí? Dá uma olhadinha, gente. A outra, a outra, pessoal, a foto à esquerda, nós temos aí uma figura que é o Said Tenório, para completar aí esse pessoal. Vocês se recordam desse senhor? Esse senhor foi aquele que ano passado, logo quando aconteceu aquele atentado lá naquela rave, na faixa de Gaza, ele debochou de uma refém do Hamas, que estava numa foto aparentemente ensanguentada. Então vejam que foto linda aí desse pessoal, que grupo maravilhoso, que paz maravilhosa, não é mesmo? Esse senhor, ele foi desligado, ele era assessor de um deputado do PCdoB, então já entenderam, né? Está todo mundo aí entre amigos. E é uma vergonha, né, pessoal? É panfletagem na casa do povo, é assessor de deputado debochando de uma refém ensanguentada, mulher, né? Que eles dizem defender direito das mulheres, mulher ensanguentada, uma situação vulnerável e motivo de deboche. E agora, este outro senhor visitando aí um representante do Hamas, como se fosse uma reunião de partido político, como se o Hamas não fosse um grupo terrorista. E a gente vai repetir isso sempre, porque é um grupo terrorista. Não se trata de um grupo político. Isso é uma farsa, isso é uma mentira. Quem destrói, quer aniquilar, estupra, mata, tortura, é grupo terrorista. Ponto final. Pois é, e essa turminha toda aí, a gente acompanha, né? A turminha do nada de paz vai se identificando, né? Se unindo no truque, na encenação e quem sabe, né? Pegando alguns desavisados de bobeira por aí, tentando parecer um pouco mais convincente, né? Esse discurso fioza de paz que nada, né? Que paz pode estar relacionada ao Hamas. E fico imaginando também esse homem dentro da Câmara, panfletando e falando o quê? Quais palavras será? Olha aqui, propagandinha do Hamas, para você começar a curtir também ou apoiar esse grupo de terroristas, como a Nívia acaba de descrever um pouco de tantas maldades que fizeram os integrantes, né? E aí vai engrossando todo esse caldo da maldade, né? A fantasia é mais uma fantasia nada divertida, nada feliz, bastante maldosa, isso sim. É, a gente tem que aqui retirar os véus que, na verdade, não cobrem nada, né? Mas, infelizmente, existe aí um arranjo de hipocrisia no ar e a gente tem que fazer um pouco esse papel. Esses parlamentares, esse parlamentar do PT, que não esconde a sua, não só a sua simpatia, a sua aliança com o grupo terrorista Hamas, ele é do partido do presidente da república, do Lula. A gente acaba de receber ontem, anteontem, se não me engano, a notícia da morte, assassinado do brasileiro Michel Nissenbaum. Então, ele foi sequestrado naquela ação bárbara, selvagem, sanguinária, sádica, do Hamas, numa região próxima à faixa de Gaza, no 7 de outubro de 2023, uma data, uma famigerada data que ficará na história como um atentado à dignidade humana. E esse homem, ele foi, como outros brasileiros vitimados e como um grupo imenso de vítimas inocentes, mais de uma centena, foram vitimados pelo Hamas de forma cruel e sádica. O que nós achamos é o seguinte, no momento em que isso acontece, o presidente Lula é condecorado, isso é uma condecoração, pelo cineasta Oliver Stone como um defensor da paz. Então, assim, a gente não tem nem mais muita paciência para a hipocrisia de artistas que têm o seu talento, mas que preferem construir histórias falsas. Então, eu perguntaria, modestamente aqui, aos admiradores do Oliver Stone, a Claque, que fez ali uma exaltação ao Lula no Festival de Cannes, eu perguntaria assim, como é que, em que esquina se encontra o pacifismo do Lula com a relação do PT e o Hamas? Onde é que isso faz esquina? Existe essa esquina? Porque o que nós estamos vendo é um grupo sanguinário, com essa ação ostensiva, demonstrando seu apoio ao próprio Lula, e o presidente brasileiro, quando ele se manifesta, inclusive, por ocasião do assassinato do Michel Nissenbaum, que ele não chama de assassinato, ele chama de morte, eu não vejo, não vi no post dele um repúdio à ação de um grupo sanguinário. Quer dizer, a partir daquele momento, a única maneira de você se apresentar ou se oferecer ao mundo como um pacifista seria você dizer que não tem mais nenhuma conversa com o Hamas, você dizer que um grupo que usa aquele tipo de método, sádico, carniceiro, isso não pode haver nenhum tipo de encontro dentro da política com um grupo desse tipo, e nós não vimos isso. Então, a pergunta aos que insistem nesse verniz, aos que insistem nesse jogo de faz de conta, não sei nem como é que conseguem botar a cabeça no travesseiro, mas a pergunta a eles é a seguinte, vale fingir, se fingir de pacifista e fazer vista grossa, no mínimo, para o terrorismo? Vale não apresentar um repúdio absoluto a um grupo, dizer que esse grupo não pode ser reconhecível como aliado, nem como diálogo, etc., enquanto ele usar esse tipo de método, nada disso aparece, nem na postura pessoal do presidente Lula, nem na postura oficial do seu governo. É claro, se você tem um massacre cinematográfico, caro Oliver Stone, quer fazer cinema, quer fazer ficção, porque o pacifismo do Lula, a gente fica tentando encontrar essa esquina, do pacifismo do Lula, com a simpatia do PT com o Hamas. Será que o Lula desautorizou esses parlamentares, seus correligionários? Não autorizo ninguém a se relacionar, a panfletar, a fazer política com um grupo terrorista sanguinário, que matou, inclusive, brasileiros, sendo que um a gente acaba de saber como foi. Imaginem a situação do Michel Nissenbaum, sequestrado naquele momento e desaparecido até agora. Apareceu foi o corpo dele, com requintes de sadismo e de cinismo e de deboche desses sanguinários. Eu não estou pesando em nenhuma palavra, eu não estou carregando em nenhuma tinta aqui. Foi isso que aconteceu. Só que, infelizmente, aqueles que nos trazem entretenimento, nos trazem arte e, eventualmente, com talento, eles estão construindo a história de um pacifista que faz vista grossa para esse tipo de barbaridade. Então, a gente está fazendo esse papel aqui que a gente preferia não fazer, que é o seguinte, onde é que está essa esquina do pacifismo heróico do Lula, transformado em cinema por Oliver Stone, ninguém menos, é onde está essa esquina com a sua, eu não sei se é aliança, se é vista grossa, se é tolerância, mas repúdio do Lula e do PT em relação aos sanguinários do Ramaz nós nunca vimos. Não vimos mesmo. Fiuza, já passo para você, Nívia, também, mas antes, claro, agradecendo a participação de todos conosco por aqui nessa noite, a participação no chat. Suzana Gama diz como é bom ver o Fiuza, todos nós achamos. Ike Gomes, pacifismo do Lula, é tão verdadeiro quanto a minha opinião sobre física quântica, muito bom. Edu J.S., revista Oeste, nossa esperança por falar a verdade. Lúcia Cabral, parabéns, fale mesmo, muito obrigada, viu? E o Ike Gomes falou, Adriana, não deu boa noite, aqui é outra coisa, não pegou ainda, mas um boa noite especial para você, viu, Ike? E também o Flávio disse, like dado, obrigada, curta sim lá o nosso vídeo no YouTube, já são mais de 3.200 telas ligadas com a gente no YouTube da revista Oeste. Agora, Nívia, eu te pergunto, né, até tentando justificar o injustificável, ou tentando dar uma desculpa que não deveria, eu penso, e já questionei o Fiusa sobre isso antes de o programa começar, será que Oliver Stone, assim como muitas outras pessoas que não moram no Brasil, tem uma opinião errada, não consegue identificar a verdade do que acontece aqui dentro, ou quem é quem no baralho das cartas da política, ou é realmente uma grande encenação em conjunto para tentar ver se cola esse discurso tão fraco e tão negativo? Pois é, Adriana, eu acho que não deve ser uma coincidência, né, aquilo que eu já falei em outras edições aqui do Outra Coisa, parece que o carro do briefing, ele passa, e ele passa aí com o pessoal de Hollywood, é cineasta, Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, todos repetem a mesma coisa. Mas se vocês pegarem, por exemplo, uma notícia veiculada em qualquer rede social, essa notícia, por exemplo, experimentem, vejam os comentários, vejam o que as pessoas dizem, até se esforçam para dizer em inglês, quando sai lá na BBC, quando sai do The New York Times, essa narrativa criada, né, de um pacifista, de alguém que está do lado do bem, do herói, né, isso tudo cai por terra, porque o povo se expressa, o povo fala a verdade. Então, assim, me parece algo muito bem ensaiado, Adriana. Pois é, vamos nessa, Fius, você... Vamos nessa, assina embaixo. Porque a gente continua, vai se preparando, hoje a gente vai inundar você de paz. Olha só, na Itália, o Papa Francisco fez a sua parte para contribuir com o final feliz de Oliver Stone, abençoou o MST, isso, movimento auxiliar do PT, que invade, destrói, trucida e arrebenta. Mas tudo numa boa, sem querer ofender ninguém. Bota a notícia na tela aí, produção. A gente acompanha todos juntos. Na Itália, Papa Francisco abençoa a bandeira do MST, o dirigente do movimento João Pedro Sted, ele pediu a benção ao líder religioso durante o evento Arena de Paz em Verona. Que tal, Fius, Arena de Paz? Viu como... Bom, pessoal, é isso aí, né? Mas tem um assunto, né? Eu acho que é o assunto até do vídeo anterior a esse. É o alarmante. Fui olhar mais notícias sobre, né? Os caras vão tentar descer goela abaixo o negócio das fake news na terça-feira. E as pessoas precisam estar ligadas, ligadíssimas, no que pode acontecer nessa terça-feira. Nomes dos deputados vão ser vazados, acredito, né? É porque isso aí não pode passar. E se isso aí passar, vai ser pior do que tudo. Todas as PLs. Todas. Por quê? Até eu, né? Até eu. Ser só mais pessoas importantes. E qualquer um. Qualquer um. Postar alguma coisa que for verdade. Como o negócio do caminhão lá, né? Caminhões estavam sendo barrados e estavam sendo multados. Certo? O SBT divulgou a notícia. A notícia era verdadeira. A gente viu o vídeo. Não tinha como eles mentirem. Falaram que aquilo ali era falso. Sendo que a gente estava contemplando ali o vídeo. E aí todos. Até aquele neto que eu não vi ele se retratar. Né? Não vi ele se retratar. Não vi ninguém se retratar. Inclusive ele, né? Ele que paga de bolsão. Aí eu queria ter visto ele se retratando sobre esse assunto aí. Falado. Olha, realmente, né? Não era fake news. Era verdade. Os caminhões estavam sendo multados. Mas. Parou de acontecer. Então não era fake news. Aconteceu. Não é porque parou de acontecer. Não é porque as multas foram revogadas. Anuladas, quer dizer. E não aconteceu porque aconteceu. Aquilo ali vai ser. Vai dar cadeia, gente. Tá entendendo? Vai dar cadeia. Se isso passar, eles estão desesperados. Eles estão querendo, a qualquer custo, calar de vez a população brasileira. E se eles conseguirem, gente, a gente já vive em uma dita, né? Uma dita bem dura. Bem dura. Em uma velocidade extraordinária. Se isso aí passar, acabou, gente. Quem puder dar no pé. Dê no pé. Acabou. Qualquer coisa que você postar. Que for dado como a tal chamada fake news. A pessoa vai ser presa. Presa por compartilhar um conteúdo ou processada. Estão entendendo o nível da gravidade do assunto. Os caras estão com muito medo. Isso aí não é outra coisa a não ser muito medo. Medo de perder agora, né? Que vai ter as prefeituras. Em 2026. Em 2026 eles já perderam, né? Na verdade. Não tem como. Não vai ter como. O Barbudinho já gastou dinheiro pra ser gasto em 8 anos. Ele gastou em um ano e meio. O dinheiro que era pra ser gasto em 8. O cara já gastou em um ano e meio. E aí? Isso aí vai seguir. Se você falar uma coisa dessa, vai ser fake news. A gente viu o jornalista lá da rede Global. Leu a matéria. Governo Lula. Tem rombo de mais de 200 bilhões. Opa, pera aí. Eu acho que essa notícia é falsa. Houve um engano. Vamos chamar o intervalo. E o intervalo não veio. Ele ficou. É, 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 a, 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 gaguejando. E, ó, 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 ó. Não conseguiu. Não conseguiu mais terminar o jornalista. O jornalista estava ao vivo. Então, aquilo ali vai ser dado como fake news. Nós estamos errados se o povo brasileiro não acordar pra isso e for em cima e conversar com os deputados, né? Vamos ler alguma coisa aqui. Filmagem mostra delegado antes de ser baleado urinando na rua. IPM de folga repreendendo. Triste, né, cara? Aposentadoria de Silvio Santos no SBT é surpreendente. Resupera salários de Faustão e Eliana. Como assim o cara é dono, mano? Ai, ai, ai. É, cavalo da realeza britânica ataca o turista de maneira repentina, vixi. Ah, vê lá, mordeu o cabelo da mulher. Meu Deus, isso aqui vai dar um processo de vinho, ó. Vai perder o cabelo, mas vai ganhar uma pedra aqui. Vai ganhar uma pedra, né? Coleção de carros luxuosos de Vin Diesel é avaliada em um bilhão. Caramba. Coragem, né? Isso aqui não é nem, basta nem ter dinheiro, é ter coragem. Mas também não sei quanto que é o imposto lá, né? Às vezes não é tão alto como aqui no Brasil. Mas se você tem carro avaliado em um bilhão, pagando aí de imposto vai dar 30%. Não, não é 30, não. É 5, né? 5 ou 6%. Meu Deus do céu. Terrível. Quiro Gomes afirma que polarização será resolvida somente após saída de Lula. Olha isso aqui, deixa eu ver se vocês estão vendo, né? Ministério, agora show aí aqui, Ministério Público identifica desvio de donativos em 3 cidades. Cara. É, gente, esse é o Brasil, cara. Esse é o Brasil, né? E lá é a região estatisticamente mais honesta aí que a gente tem aqui no país, né? Passando por uma situação dessa e acontecendo esse tipo de coisa. Mais novo projeto de música e construir o maior supercomputador da história. O Brasil aqui, você alarmou, alarmou e fugiu, né? Alexandre de Moraes nega recurso e mantém ex-presidente Jair Bolsonaro e ele já... Enquanto esses caras estiverem aí, não vai ter recurso. Porque ele sabe que se deixar ele elegível, o Barbudinho não aguenta, né? Não aguenta, não tem como. Covardia, os caras são covardes.